Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim É que cê ganhou dos moleque e eu bato na revolta Isso é batalha em treino, tomou o reviravolta Já volto com ataque, percebeu que é piripaque Vou te batendo agora porque você sabe que é saque Nada a ver trutão, deixa que o pai acrescenta Vou fazendo isso daqui com a levada violenta Cê não entendeu porque o seu raciocínio é meio lento Que porra de ataque, cê jogou rima no vento Não joguei rima no vento, cê sabe pode pá Eu mato esse cara agora, pode que eu vou explanar Cê percebeu mano, você é doente Sou responsável pelo seu meu ataque, não pelo que cê entende Diz ele que vai me explanar, o astronauta Arranquei o capacete, vai morrer sem ar Não tenho o que falar, esse aqui é meu espaço É muito boa rima que eu trago e faço Mas aí que você morre na improvisação Além de astronauta eu sou Nemo, pega respiração E aí, cê tá ligado que tô na missão? Cê não aguenta comigo, tem muito ar no pulmão Pena que cê desperdiçou sua vez O Nemo é o peixe palhaço, mas cê rima em baleês Eu não consigo entender o que cê fala Agora a baleia é baleada com uma bala Posso rimar em baleês, você vai ver O Jafa vai perder Já mata esse cara no freestyle, cê tem demência Essa rima foi só pra quem pegou essa referência Calma menor que sua rima não é nata Isso daí não é baleês, é que cê apertou a gravata Não entendi o que cê falou, mas essa é minha bravata Sua rima é muito fraca, pra mim vira sucata Você sabe que pra mim você é demente Ainda não apertei a gravata, mas posso a sua do presidente E aí, cê sabe o que eu faço, já vou mandando Fazendo esse freestyle na rima eu vou te matando Quer falar do presidente, demorou Cê sabe que na rima aqui o parceiro nunca que falhou Eu voto em mim, não nesses cara que é claro E pra deixar bem claro, pau no cu do Bolsonaro E aí, família É tudo de improviso, certo, mano? Os caras tão aqui, velho Se matando Pra ver quem que vai ganhar esse desafio, ok? Então, mano, estamos na grande final aqui Vamos continuar brincando Vamos fazer outras brincadeiras de rima aqui Eu quero saber, mano Quem levou essa? Jaya Luke ou Jafari? Quero saber, mano Digitem aí, mano Ó, o chat tá valendo Só clicar aí no MC Ok? Bora, bora Com a diferença de mais de 400 votos O campeão dessa mini batalha aqui, velho Jaya Luke E aí E aí? Faz uma declaração aí pra quem votou em você, panelado Agradece muito Agradece as mães Queria agradecer Mas agradece mesmo Queria agradecer aí, né, família Primeiramente meu técnico aí Que chegou forte no treinamento Pôde estar fazendo essa boa atuação em campo aqui Queria dizer que o time rival ficou meio puto aqui Mas é isso mesmo Quando o cara ganha, pô Vários falam aí Mas por dentro eles estão ligados Que o pai O pai matou vários assassinos creeds Você tá ligado? Vocês aí, fãs do Jaya Parabéns, mano Você está em qualquer momento Meteu louco Na perca Na perca Na perca Na vitória Que Mike mete o louco, mano Mas é isso mesmo, tá ligado? Não, família Vocês são a prova viva de que uma derrota pode ser uma vitória E parabéns ao Jafari, real campeão Uou! Tá botagem aqui na batalha Vai segurando Cala a boca, velho Ei, Bob, ei, Bob Vamos ver essa regra É você que bota a regra Vamos ver as regra aí, mano Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira